Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, hoje estou mais uma vez com o controle de Playstation 4, ele está com Drift no analógico esquerdo, então nesse vídeo vou mostrar pra vocês o tutorial passo a passo de como fazer a troca do analógico aqui do seu controle de Playstation 4, que está com Drift, beleza? Então pra isso, primeiramente você vai precisar de um analógico novo, né? Pra você substituir o analógico antigo defeituoso. O meu está bem aqui. Você vai precisar também de um ferro de solda. Recomendo que você tenha pasta para solda, ou então fluxo pra solda, né? Pra ajudar a derreter a solda ali, mas esse não é obrigatório. Você vai precisar também de estanho. E por fim eu uso aqui um sugador de solda, né? Então pra remover a solda que está ali segurando o analógico antigo, beleza? Pessoal, então aqui eu vou apenas conectar o controle de Playstation 4 no USB, conectado ao computador. Então veja só, apareceu no computador. E aí vocês reparem o seguinte, nós temos aqui o analógico esquerdo e o analógico direito. Então o analógico direito, veja só, ele sempre retorna pro mesmo lugar quando eu mexo, né? Sempre ali no centro ou super próximo ao centro, coisa que dentro do jogo não tem problema. Agora o analógico esquerdo, ele tende a puxar pra direita e pra baixo, veja só. Então quando eu vou com ele pra direita, veja como que ele não volta, né? Para o centro, ele sempre fica um pouco mais. Quando eu vou pra esquerda, ele volta, né? E um pouco pra direita, pra cima também. Veja só, então, é o famoso drift no analógico. Veja só como ele está indo sozinho pra direita. E aí nesse vídeo, vamos estar fazendo a troca aqui do analógico, beleza? Pessoal, então aqui é o seguinte, já fiz um vídeo mostrando passo a passo como desmontar o controle de Playstation 4. O link pra ele estará aqui na descrição, ok? Então eu vou apenas desmontar ele aqui rapidamente, já que não é o foco desse vídeo. Assim que tiver com a placa exposta pronto pra começarmos a troca do analógico, eu já volto com vocês. Pessoal, então veja só, o analógico que eu vou substituir é exatamente esse daqui. Posso deixar o controle dessa forma mesmo, tá? Não tem necessidade de remover aqui a placa mais. Então eu gosto de usar aqui uma fita isolante, porque aí veja só, eu encaixo aqui a placa nela, né? Deixo a placa mais alta e isso vai permitir que eu remova as soldas aqui do analógico, beleza? Se você achar complicado ou ficar com medo de encostar o ferro de solda aqui nessa parte aqui ao lado, né? Você também pode soltar aqui a placa, né? Tem um pino aqui de cada lado. E aí pode trabalhar com ela dessa forma, beleza? Eu não recomendo que você remova aqui as soldas dos motores de vibração pra trocar o analógico, porque aí é um trabalho a mais. A não ser que você queira. Assim também fica interessante, veja só. O importante é que a placa ela fique firme, porque você vai precisar dessa firmeza na hora de remover a solda aqui com o sugador. A forma mais firme que eu encontrei foi deixando a placa encaixada aqui mesmo, desta forma. Então aí, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, eu gosto de passar estanho em todas essas soldas aqui, né? Meio que pra renovar aqui essa solda. E apenas um detalhe importante, né? Faça isso se você tiver segurança, né? Ao fazer esse procedimento. Porque o risco é de quem está fazendo, beleza? Estou apenas mostrando como deve ser feito. Se você não se sente seguro, recomendo que leve para um técnico de confiança. Então aqui agora é o seguinte, pessoal. Eu vou derreter aqui o estanho com o ferro de solda. Vou apertar aqui o sugador. Assim que o estanho estiver derretido, eu tiro rapidamente o ferro de solda, coloco o sugador e aperto o botão, que ele vai sugar a solda ali, beleza? Então devo fazer isso para cada um desses pontos de solda aqui. São 14 no total, né? Do analógico. Bom, pessoal. Então, após você remover aqui todos os pontos de solda, é importante você dar uma checada se todos eles realmente estão, assim, pelo menos 80% com a solda removida, né? Então você vai observar um espaço entre o pino do analógico e entre o buraco aqui que ele está encaixado. Então aí, após fazer essa avaliação, vou pegar aqui uma chavinha de fenda e vou fazer uma pequena pressão, né? Para remover aqui o analógico. Pessoal, para facilitar, você pode remover aqui os potenciômetros, né? Esse aqui já até está um pouco solto. Já tinha tirado ele. Esse outro aqui, então, vou remover com vocês. Então, o seguinte. Você vai pegar uma chavinha de fenda, vai apertar aqui na lateral dele para dentro e aí vai puxando para fora. Veja só. Esse aqui soltou de um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, beleza? E aí, pronto. Ele está removido. Eu acho que, removendo aqui os potenciômetros, fica mais fácil de remover o analógico. Depois, a gente faz a remoção dos dois. Aí fica a seu critério, né? Você pode também remover o analógico por completo. Então, aí, apenas faço mais uma pequena força para terminar de remover aqui o analógico. Então, pessoal, veja só. Está aqui, falta apenas um ponto de solda. E beleza, o analógico está removido. Agora, então, nós podemos tirar aqui esses dois potenciômetros, né? Reparei que os pontos de solda aqui desses dois foram os pontos mais difíceis de remover. Então, veja só. Eles realmente não estão soltos. O que eu posso fazer? A forma mais fácil de você removê-los, agora que eles estão separados, você coloca um pouco de estanho, né? Aí no seu ferro de solda. E aí, você apenas passa esse estanho nos três pontos aqui. E aí, você remove. Veja só, já caiu um. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Beleza, o outro já caiu também. E agora, como acabamos ocupando, né? O buraco aí com o estanho, a gente vai apenas remover aqui. Então, beleza. Aqui agora está a placa íntegra, né? Veja só, nenhum trilho foi rompido. Vou apenas passar um cotonete aqui com um pouco de álcool isopropílico para fazer uma limpeza aqui dessa região. Posso vir aqui fazer do outro lado também, né? E aí, logo em seguida, eu pego o analógico novo e encaixo aqui. Pessoal, um detalhe. Veja se não tem nenhum pino torto, né? Porque esse pino torto pode fazer o analógico não encaixar aqui. Então, você pode desentortar esse pino com o dedo mesmo, com uma pinça, com um alicate, né? O que você achar melhor, beleza? Então, aí, apenas encaixe com um jeitinho que vai dar tudo certo aí. Beleza, acabei de encaixar aqui. Veja só, os pinos já estão todos aqui. Todos passaram. Agora, eu vou apenas soldar o analógico novo aqui na placa do controle. Vou começar por esses quatro pinos maiores, né? Que basicamente são a sustentação do analógico. E logo em seguida, eu venho e soldo os outros pontos aqui. Pessoal, então, beleza. Nesse momento, está aqui o analógico novo já colocado, né? Então, aqui agora, eu vou apenas partir para o fechamento desse controle. Assim que terminar, volto com vocês para fazermos o teste lá no Gamepad Tester novamente. Beleza, pessoal. Então, controle fechado. Apenas gosto de falar antes de parafusar. Confira, né? Se todos os botões estão apertando corretamente e tudo mais. Porque se precisar reabrir, dá menos trabalho, né? Nesse momento, está aqui, então. Controle de Playstation 4 com o analógico trocado. E aqui, agora, eu vou apenas conectá-lo novamente, né? No USB, no computador, para fazermos o teste lá no Gamepad Tester. Então, pessoal, veja só. Nós temos aqui o controle de Playstation 4. Analógico direito, tudo certo com ele. Agora, vamos ver o esquerdo. E veja só, tudo certo com ele também. É aquela história, né? O analógico original, ele é sempre melhor do que o paralelo, aquele analógico que você coloca para repor o original, né? Então, nós conseguimos ver aqui que a sensibilidade do original é melhor. Mas está aqui o analógico trocado. E, pessoal, sinceramente, dentro do jogo, você não vai ver diferença do original para o paralelo, tá? A gente vê aqui apenas no teste, beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, se esse vídeo te ajudou, beleza? Se você desejar contribuir com o canal, estará um QR Code aqui na tela, beleza? Qualquer valor é super bem-vindo. E esse valor será convertido em mais conteúdo aqui para o canal, beleza? Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!